Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do risco para a Eletrobras, que o Lula está querendo derrubar a privatização da Eletrobras, a gente já está sabendo já há algum tempo que ele tem mexido os pauzinhos para tentar reverter isso daí. Por que ele quer reverter a privatização da Eletrobras? Justamente porque tinha um monte de sindicalista, de amiguinho, de político, da galera ali que estava mamando nas tetas da Eletrobras e que esse pessoal perdeu espaço. Por quê? Porque agora é uma empresa privada, não tem possibilidade, a gestão dela é profissional. Ou seja, a privatização da Eletrobras ganhou todo o povo brasileiro, mas os cupinchas da Lula, os amiguinhos do Lula perderam. Ele não quer deixar barato isso, né? Essa notícia foi sugerida por Alex Full, Rimmer e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula criticar a privatização da Eletrobras não é nenhuma novidade. Ele tem feito isso desde antes de ganhar a eleição, ele já tinha, já vinha ameaçando, fazendo coisa. A privatização da Eletrobras é alguma coisa que já se sabe que era necessária desde o governo Dilma. Foi o governo Dilma que começou os estudos para a privatização da Eletrobras, mas a verdade é que na época andava a passos de tartaruga aleijada, né? De lesma paraplégica. Então não andava a privatização da Eletrobras. Quando o Temer assumiu o governo, a coisa avançou um pouco mais. Chegou-se a imaginar que o Temer faria a privatização da Eletrobras. Mas, infelizmente, porém, teve aquele caso da conversa do JBS, o pessoal da JBS sacaneou o Temer, sacaneou o Brasil inteiro, no final das contas, com aquela conversa deles, né? E, com isso, a privatização da Eletrobras acabou ficando mais adiante. Mesmo no governo Bolsonaro, foi difícil, não foi fácil passar pelo Congresso. Por quê? Porque, pela decisão do STF, a privatização precisava passar pelo Congresso, não tinha alternativa. Muita gente criticou, falando que a privatização da Eletrobras não foi bem feita, não era perfeita e tinha problemas e coisa e tal. O pessoal esquece que a privatização da Eletrobras tinha que passar pelo Congresso. E o Congresso também está cheio de deputado que tem amiguinho lá, que tem peixada lá nos cargos da Eletrobras. Não tem jeito, não tem alternativa. Se tem que passar pelo Congresso, vai ter que pagar pedágio para esse pessoal. Não tem alternativa, né? Então, eu, na minha visão, é melhor privatizar desse jeito do que não privatizar. Qualquer privatização, qualquer jeito, de qualquer forma, vendendo, dando de graça para o primeiro que passar na rua, é melhor do que manter a companhia no Estado, porque o Estado só estraga as coisas. Ele não ajuda em absolutamente nada, ele só piora a situação como um todo. Então, a privatização da Eletrobras acabou saindo no governo Bolsonaro, no último ano, com muito esforço, conseguiu fazer a privatização dele. E agora o Lula quer reverter essa história. Eu espero, sinceramente, que isso não ande, porque não apenas isso seria ruim para a própria Eletrobras, para as pessoas como consumidores de energia elétrica aqui no Brasil como um todo, mas isso também traía mais um baque na nossa já combalida visão lá no exterior de republiqueta de bananas que não cumpre contratos. O brasileiro, a verdade é que o brasileiro não tem mesmo essa cultura de cumprir contratos. Infelizmente, isso é uma coisa que prejudica muito a gente na hora de fazer negócio. Tipicamente, se você olhar os países mais ricos do mundo, tipicamente são países que têm uma cultura de cumprir contratos. Você assinou um contrato dizendo que vai fazer uma determinada coisa, você vai lá e cumpre. mesmo que mudou depois a situação, ah, mudou a situação, agora não é mais meu interesse fazer essa coisa, mas, meu amigo, você assinou um contrato, você tem que fazer o que você se comprometeu a fazer. Isso é essencial por dois motivos. Primeiro, porque você evita a punição do contrato. Se você desobedeceu o que está no contrato, você evita a punição. Mas, mais importante que isso, isso garante o seu nome. As pessoas não vão fechar contrato com pessoas que descumprem o que elas combinaram. Ah, você combinou um negócio A e descumpriu, e coisa e tal, e fez B ou não fez nada. No final das contas, não vou fazer mais negócio com você. E, com isso, é assim que acontece. Esse é um dos problemas que o Brasil tem. O Brasil como país, o Brasil como governo, como um todo, e também muitos brasileiros. Aqui no Brasil, a própria lei brasileira tem essa coisa de que, ah, não, você pode rever contrato. Ah, não, cláusula abusiva, pode rever o contrato. Não, meu amigo, não tem essa, não. Se a pessoa assinou, não importa. Só é abusiva se foi inventada depois. Isso não foi. Já estava lá a cláusula na hora que foi assinada. Se a pessoa assinou aceitando aquilo ali, não existe cláusula abusiva em lugar nenhum. Mas, enfim. Aí, o pessoal acha que está ajudando o povo com essas macaquices de cláusula abusiva e não sei o que é lá, e contrato desfavorável e não sei o que é lá. Mas, na verdade, está prejudicando o povo. Por quê? Porque dá uma licença para o povo para descumprir o contrato. Naquele momento, o cara ganha. Uh, feliz, se dei bem. Olha só, ganhei dinheiro, né? Só que aí, depois, a pessoa não consegue mais contratar porque, lógico, a pessoa que fazia contrato não vai querer fazer contrato de novo nessa situação, né? Então, no final das contas, isso empobrece a população ao longo do tempo. E esse aqui é mais um caso. O Lula está querendo reverter a privatização da Eletrobras. Já falou isso, já deixou isso claro, coisa e tal, e falou, deixou claro também que vai entrar na justiça. Segundo ele está dizendo, ele vai alegar que cláusula leonina, leonina, crime de lesa pátria, e não sei o que lá, um monte de nomes feios que eles dão para uma coisa que, no final das contas, foi um contrato que foi aprovado pelo Congresso, foi aprovado pelo TCU, foi aprovado pelo STF, passou pelo STF também, foi aprovado por todo mundo e foi feito leilão e foi privatizado a Eletrobras. Então, não tem contrato leonino, não tem lesa pátria, não tem nada, porque foi tudo decidido dentro dos ditames constitucionais brasileiros. Agora, isso quer dizer que não tem chance nenhuma essa ação do Lula? É aí que está o problema. A gente sabe que o Lula vai cobrar alguns favores do pessoal do STF. É exatamente isso que ele está fazendo. Ele quer fazer uma adim para essa decisão do Congresso que autorizou a venda da Eletrobras, alegando que foi errado e não sei o que lá, não sei o que lá. Não deveria ter isso. O caminho correto dele, se ele acha que isso daí foi errado, é aprovar novamente no Congresso a recompra da Eletrobras. Ele poderia fazer isso, não teria dificuldade nenhuma. Aprova no Congresso a recompra da Eletrobras agora. Mas não é isso que ele quer fazer, porque, lógico, ele é muito mais rápido ir lá para o STF, jogar tudo para o STF, virar para os amiguinhos dele do STF, que já, ó, livraram ele de todas as condenações, tiraram ele da cadeia, permitiram que ele se candidatasse à eleição. Algumas pessoas dizem que garantiram a eleição dele, eu não sei disso, mas tem pessoas que pensam assim. E no final das contas, o que custa? Para quem já está todo cagado, o que custa mais um peido? Vai lá e também anula a privatização da Eletrobras. O problema disso daí, como eu falei, é justamente a questão da imagem brasileira lá fora. A dificuldade que você vai ter para atrair mais investimentos é complicada. Por exemplo, recentemente, o governo Lula estabeleceu uma taxa de exportação, que como eu expliquei na época, a taxa de exportação sobre petróleo, isso já era, já era um rompimento de contrato com as empresas que compraram blocos de exploração aqui no Brasil, para explorar petróleo. A ideia justamente é que não haveria esse tipo de taxa, e o governo Lula botou a taxa. E essas empresas entraram na justiça, e adivinha, chegou na STF, a STF falando, não, não vejo nada de errado, não, não analisaram o mérito ainda, mas a cobrança da taxa não caiu com o liminar. Isso significa que vai continuar cobrando a taxa, a taxa dura quatro meses, então provavelmente vão julgar esse caso, mas aí, quando terminar o julgamento, já passou o período de quatro meses, vão dizer que perdeu o objeto da coisa, e pronto. ou seja, mais um absurdo, você acha que isso aí, ah não, caramba, o Lula ganhou, o governo ganhou, olha que beleza, coisa e tal, não, não ganhou, perdeu, perdeu, porque a partir de agora, todo investidor que for tentar comprar poços de petróleo aqui no Brasil, que for querer investir no Brasil em petróleo, vai achar que no final das contas vai ser sacaneado pelo governo, e não vai investir mais, não vamos ter mais esse investimento aqui no Brasil. Perdemos no longo prazo, é sempre ruim esse tipo de coisa. Vamos ver, ainda está longe, ainda não chegou no STF, ainda não vimos os votos do STF, mas por que eu tenho, por que eu fiquei com a impressão de que o STF vai acatar esse negócio e vai deixar o Lula ganhar essa, Não sei por que, alguma coisa me disse. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.